Música Meus dias sem te ver Estão difíceis de viver Eito louco na cidade Com saudade de você Como em qualquer lugar Olha o vermelho de chorar É uma pena que você não consegue entender E o jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Marra aqui no peito meu Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a mim dela O amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Marra aqui em São Paulo meu Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a mim dela O amor dela sou eu Muito obrigado Alô São Paulo Meus dias sem te ver A vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô bebendo Mas crescer Não sei nem me cuidar Hoje de São Paulo Hoje de São Paulo não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo Marra aqui no peito meu Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a mim dela O amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo Marra aqui no peito meu Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a mim dela O amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Marra aqui no peito meu E se eu sou pra ser por ela E aprendi que a mim dela E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Marra aqui em São Paulo meu Se eu sou pra ser por ela E aprendi que a mim dela O amor dela sou eu Marra aí O amor só falou